Música Na sessão plenária desta quinta-feira, os deputados aprovaram o projeto de lei que altera a legislação tributária de vinhos comercializados no Estado. A proposta do deputado Márcio Pacheco tira o produto do método de substituição tributária quando a retenção do imposto é feita de forma antecipada. A medida tem o objetivo de dar ao contribuinte maior fluxo financeiro e operacional além de incentivar a produção local da bebida. O texto aprovado segue agora para a análise do governador. O Estado do Rio de Janeiro vem se apresentando como um importante produtor de vinho. Inclusive na região noroeste, na região sul aqui do Estado do Rio de Janeiro o que importa é a gente ter uma possibilidade não só de venda do produto no produtor mas incentivar quem está comercializando, os atacadistas, enfim. É importante, o vinho é um produto muito valioso para o Brasil e dar competitividade para o Rio de Janeiro também na venda desse importante produto é necessário. Isso aumenta a produção, isso aumenta a capacidade de dar emprego. Aprovada a prorrogação de funcionamento por mais 30 dias da CPI da Alerj que investiga a queda na arrecadação do Estado referente às receitas compensatórias da exploração de petróleo e gás. Nós expedimos mais de 20 ofícios para as mais diversas instituições Petrobras, outras concessionárias, ANP, Secretaria de Fazenda exatamente sobre tudo aquilo que ainda não tinha havido uma resposta objetiva. Então nós fizemos esse trabalho já de reorganização E as respostas acabaram de chegar nessa semana Então nós pedimos a suspensão de prazo por 30 dias para fazer o relatório final E analisada a proposta que obriga unidades de saúde públicas e privadas filantrópicas e prestadoras de serviços de saúde da rede estadual a agendar em consulta de retorno pós-cirúrgica em até 30 dias O projeto de autoria do deputado Daniel Librelon recebeu sete emendas e retorna para análise das comissões técnicas Também votado o projeto que estabelece uma política de humanização entre pacientes internados com Covid-19 e os familiares possibilitando contato periódico através de chamadas de vídeo, por exemplo ajudando no apoio psicológico durante a internação As dinâmicas virtuais deverão ser realizadas em instituições públicas e privadas desde que o paciente tenha condições O projeto da deputada enfermeira Regiane recebeu seis emendas e retorna para análise das comissões técnicas E o Poder Executivo pode ser autorizado a criar um programa de telemedicina para mulheres gestantes durante a pandemia de Covid-19 A Secretaria de Saúde do Estado deverá oferecer atendimento online com especialistas em ginecologia e obstetrícia para minimizar o fluxo de pessoas e o risco de contágio nas unidades básicas de saúde A proposta da deputada Marta Rocha foi aprovada em primeira discussão Na legislatura passada nós vivenciamos a questão aqui da chikungunya e da zika e vimos o quanto as grávidas foram afetadas Agora, da mesma forma isso acontece na questão das vacinas na questão dos sintomas Então o que a gente propõe é muito simples é que haja a disponibilidade da telemedicina para as grávidas para que elas possam ter informações mais rápidas e diagnóstico e acompanhamento médico de uma forma mais rápida e permanente Outro projeto também autoriza o Poder Executivo a criar um banco de empregos para familiares que perderam parentes por Covid-19 e que eram os responsáveis pelo sustento da família A proposta é destinada para familiares em vulnerabilidade social e financeira e que se enquadrem nos critérios exigidos pelo governo O projeto do deputado Brazão recebeu cinco emendas e retorna para a análise das comissões O projeto do deputado Brazão recebeu cinco emendas